Obrigado. Eda, o que você está fazendo com essa voz? E não... E aí, o que você está fazendo com essa voz? Eu quero tomar um bambuco. Eu quero tomar um bambuco. Eu quero tomar um bambuco. Bambuco, você pode me dar um bambuco? Eu não posso tomar um bambuco. Eu não posso tomar um bambuco. Eu quero tomar um bambuco. Então eu vou tomar um bambuco. Ok, eu quero tomar um bambuco. E aí, eu vou tentar, não. 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 Foi. Não, duane. É. Ei.. É, oi.. É. É, oi... É... É, oi, oi... Oito, oi, oi... É, oito, oito, por causa como, Obrigado. 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 Og þeim fóðum við aldrei dag. Það er um dítið sérðum ekki hann. Það fæn það sem gótt. Það skilfa anminn í dag. Það það hæðar. Það er um dítið ńðum við aldrei dag. Það það er um dítið í dag. Það er um dítið. Það er um dítið. Eu quero um car 98K Alô? 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 Obrigado. 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 Obrigado.